A humanidade nunca deixa de aprender coisas novas sobre o mundo em que vivemos, inclusive se ficar de olho na corrente enquanto também olha para trás para compreender nossa história. Quando parece haver algumas páginas em branco, os cientistas aumentam seus esforços. Não podemos fazer muito sobre o futuro que não podemos ver, mas há momentos em que o passado pode ser benéfico. Cria uma lacuna porque implica algo que não podemos ver. Aqui estão alguns exemplos de como a história se repete. Na presença dos melhores intelectuais do mundo e os intrigou enquanto buscavam respostas. Os maiores mistérios são os das antigas civilizações envoltas em obscuridade. Existia uma civilização pré-sumérica no antigo Iraque chamada que ainda é pouco compreendida hoje. Elbaidiano é uma língua falada na antiga Mesopotâmia entre 5.500 e 4.000 a.C. locais ligados a esta antiga civilização, que serviu como uma forma de início da civilização suméria por seu uso inventivo de projetos de cidades sem muros, cerâmica peculiar e comida distinta, incríveis habilidades arquitetônicas para a época, especialmente seus complicados caminhos pavimentados com vários cômodos, retangulares casas de barro, templos luxuosos e sistemas de irrigação surpreendentemente inteligentes. Em 1919, Harry Reginald de Ovel começou a cavar no local da Isca Tel Alu, e é aqui que uma estranha e desconcertante série de descobertas ao longo dos anos levou a esse mistério ainda maior entre esses membros de uma civilização já obscura e obscura. Várias antiguidades e ruínas intrigantes, bem como uma raça sem nome de humanoides lagartos, foram deixados para trás. Uma grande variedade de esculturas estranhas deixadas para trás por esta organização outrora famosa foi descoberta. Eles são notáveis porque parecem retratar humanoides lagartos de algum tipo. Tanto homens como mulheres costumam usar acolchoamento nos chapéus ou capacetes dos soldados. Mostrado segurando vários objetos, como cetros de estacas, e no caso de um, apesar de neófitos lactentes que lembram lagartos, as esculturas são todas femininas. Com cabeças alongadas, características de focinho afiado e pescoços compridos, são diferentes de tudo o que se vê na região. Olhos amendoados e oblíquos, e ficou claro que nenhum deles era humano. O problema é que desde sua descoberta no século XX, quando eles exibiam principalmente características extremamente reptilianas, ninguém foi capaz de determinar completamente quem eles deveriam ser ou qual é o seu significado. Inicialmente, pensava-se que poderiam ser representações estilizadas de deuses. Que as pessoas adorassem não era incomum, já que muitas culturas o fizeram. Vários deuses répteis, como a divindade serpente adorada pelos próprios sumérios, foram questionados por historiadores e arqueólogos por uma variedade de razões, uma das quais é que as figuras nunca são representadas vestidas com roupas luxuosas ou extremamente notáveis. O que se esperaria se fossem deuses poderosos, e outra é que as posições em que estão estão empurrando o caráter comum, sem cerimônia e não religioso dos bebês que amamentam. Eles pareciam não ser de natureza ritualística, dissipando a sensação de que eram divindades adoradas. No entanto, eles pareciam ser significativos para aqueles que os construíram de alguma forma. Então, se eles não eram adorados como deuses, por que essa comunidade de 7 mil anos continuou fazendo isso? Construa todas essas esculturas humanoides reptilianas meticulosamente detalhadas Uma noção é que elas eram apenas itens decorativos ou obras de arte abstratas, dependendo de quem você perguntar. Se a semelhança com humanoides reptilianos é apenas coincidência ou intencional, por que construir tantos deles que parecem praticamente iguais? Há também a possibilidade de que a cultura ubiana tenha participado de considerável modificação física, como o alongamento do crânio encontrado em várias outras comunidades ao redor do mundo. E que essas figuras simbolizam esses indivíduos, mas se for esse o caso, por que também há noção de que essas esculturas são falsificações que foram colocadas lá, mas a análise atual tende a localizá-las na civilização Ubaid, então o que está acontecendo aqui? Por último, mas não menos importante, uma hipótese ainda mais louca é que as figuras retratam uma raça real de pessoas. O local pode ter sido habitado por uma raça de humanoides reptilianos, alienígenas ou ambos. Conversando com membros de civilizações antigas que foram posteriormente pegos nessas figuras estranhas como a cultura Ubaid já é um pouco obscura, simplesmente não há como saber. Podemos apenas conjecturar sobre o que essas estatísticas refletem ou o que elas significaram em última instância. Mesmo com o que já sabemos, a história está longe de estar completa. Permanece em segundo plano, às vezes subindo para servir como um lembrete dessa realidade, e as inúmeras descobertas inesperadas que chocam nossas ideias e revelam a existência da humanidade antiga eram mais estranhas e mais complicadas do que pensávamos que um desses artefatos fosse. Foi encontrado na Alemanha na década de 1990 e provou ser um mistério que desafia a explicação. Nosso conhecimento das pessoas da época se transformou em uma intrigante anomalia histórica. O artefato pode ter sido escondido da vista por razões desconhecidas. Isso teria sido o fim se alguns caçadores de tesouros inescrupulosos não estivessem bisbilhotando. Em 1999, Henry Westphal e Mario Renner utilizaram detectores de metal para procurar ouro. Duas espadas de bronze, dois machados, um cinzel e algumas peças do que pareciam ser brincos, pulseiras, o mais intrigante, um estranho dispositivo de metal em forma de disco medindo 30 centímetros de diâmetro, pesando cerca de 5 quilos e com desenhos de escrita enigmáticos, alguns dos quais tinham folhas de ouro incrustadas, assim como letras, círculos de ouro, crescentes e outros símbolos foram descobertos na floresta desiglerata do estado alemão da Saxonia e Fortaleza. Nada disso era legal de forma alguma, ou não só havia bandas em tudo, mas o propósito de tudo permanece um mistério. Westphal e Renner estavam usando detectores de metal enquanto operavam ilegalmente? Regiões eram proibidas, e qualquer riqueza ali encontrada torna-se imediatamente propriedade do status das malas no porão, mas eles não tinham intenção de entregar seu saque. A única informação que os dois caçadores de tesouros ilícitos tinham sobre o disco era que era antigo e continha objetos de valor. Um dia depois de encontrá-lo, os dois venderam uma grande quantidade no mercado ilícito, e o intrigante disco desapareceu no mundo da lenda. O disco e seus enigmas podem ter percorrido os anos de comércio ilícito de tesouros que se seguiram. Se não houvesse mercado negro, seria tão difícil conseguir quanto era quando estava escondido sob a sujeira. Foi confiscado durante uma operação policial em fevereiro de 2002, e seu dono foi localizado. Foi só nas mãos do arqueólogo alemão Harold Meller que ficou claro. Os dois caçadores de tesouros iniciais foram encontrados e contaram como a descoberta era realmente incomum. Foi preso e, como parte de um acordo judicial, eles concordaram em dizer onde encontraram o CD. Revelou ser um antigo túmulo que se acredita ter sido construído por volta do segundo milênio a si. Havia outros artefatos de bronze desenterrados nesta área. No topo de uma colina para que o Sol se pusesse atrás da montanha Brocken ao longo do Dio Disco em si, que tinha arcos dourados que combinavam com os solstícios, era ainda mais interessante do que a área onde foi encontrado, mas este foi apenas o primeiro de seus mistérios. Os símbolos nele foram determinados como representações do Sol. Descobriu-se que quando a Lua e um conjunto de estrelas que se acredita fazerem parte da constelação das Pleiades estão alinhados corretamente, o disco pode ser usado para calibrar os solstícios e fornecer informações precisas. Dois arcos na circunferência do círculo fornecem representações precisas do céu noturno ao longo do ano. Eles foram observados para abranger um ângulo de 82 graus no disco, representando o ângulo com precisão. Entre os horários do pôr do sol dos solstícios de verão e inverno em Midleburgo o disco também pode prever com precisão as fases da Lua e posicionamentos das estrelas no céu. No geral, foi o instrumento mais antigo conhecido que era muito exato para seu período. Naturalmente, levando em consideração sua antiguidade, precisão e estilo de qualidade artística, a imagem do globo era incompatível com o conhecimento da época que deveria retratar. Pensou que o que hoje é conhecido como Nevras que diz é uma falsificação ou uma réplica Richard Harrison, professor de pré-história da Universidade de Bristol, concordaria. Quando ouvi pela primeira vez sobre o disco Nebra, pensei que era uma fraude e uma ficção. Por ser um trabalho tão fantástico, nenhum de nós ficaria surpreso se fosse feito por um falsificador profissional. Havia criado algo em uma sala dos fundos e vendido por uma grande quantidade de dinheiro, mas uma investigação mais aprofundada mostrou que parecia ser autêntico, datando de pelo menos 1600 AC, talvez muito mais antigo, e provavelmente também foi determinado que havia sido mudou e era um produto da idade do bronze. Civilizatio Unitas e mudou ao longo do tempo, provavelmente porque os designers originais adicionaram mais buracos, crescentes, arcos e bandas. Tentei calibrá-lo com mais precisão, pois se a estimativa de idade estiver correta, isso o faria. Na época, era o aparelho de astronomia portátil mais antigo e exato do mundo. Ele demonstra que os indivíduos que o projetaram tinham uma compreensão surpreendentemente profunda do cosmos e seus ciclos, que incluem como nossos antepassados entendiam tão bem o céu noturno e para que o usavam. Há sugestões de que era um artefato sagrado que foi utilizado para prever o futuro. Ou que foi usado para as fases sazonais de plantio e colheita e outras aplicações agrícolas ninguém tem certeza de que cerimônias xamânicas ocorrem, e não há evidência escrita delas. Ainda não temos certeza de como esses antigos fizeram o disco ou de onde ele veio. Este conhecimento remonta à idade do bronze, e o nome do originador original é desconhecido. O Nebraska Sky diz que tornou-se posteriormente um fenômeno histórico controverso. Foram os alienígenas que tiveram todas essas informações durante um período de violência, quando a maior parte dos bens desenterrados eram armas. Independentemente das explicações, é amplamente considerado como um dos achados arqueológicos mais estranhos e importantes do século XX, e foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2013. O disco de Nebraska permaneceu na memória principal do registro mundial por tempo indeterminado. É uma exposição permanente no Hall Museu Estadual da Pré-História da Alemanha. O disco de Nebraska, um notável tesouro arqueológico alemão, está atualmente enterrado em mistério. No entanto, fornece um vislumbre único das antigas sociedades e suas perspectivas sobre o cosmos. Isso acabou sendo significativamente mais desafiador do que havíamos previsto nas terras altas do Euro. Um geólogo russo descobriu microespirais russas por acidente em 1992. Nanoespirais russas, ou partículas microscópicas em forma de espiral, foram identificadas. Artefatos feitos de cobre, tungstênio e molibdênio foram desenterrados durante a pesquisa de recursos minerais. O maior, que tinha cerca de uma polegada e meia de diâmetro, ao menor, que tinha cerca de uma polegada de diâmetro. Essas descobertas surpreendentes exibiram uma estranha semelhança com os componentes de controle usados por um 10.000 de polegada. Todas as peças para nanomáquinas recém-criadas foram encontradas entre 10 e 40 pés abaixo. Esses extratos, que estavam embutidos em depósitos de cascalho e detríticos, correspondiam à metade inferior do horizonte de Miculinks duploistoceno superior, indicando que os próprios objetos eram. Essas coisas não poderiam ter sido enterradas tão profundamente a menos que tivessem pelo menos 100.000 anos de idade. Apesar de ter raízes antigas, tudo parece ter sido criado ou nenhum processo natural pode ser detectado. O conhecimento pode ter explicado como os humanos de 100.000 anos atrás os desenvolveram. Não se sabe se eles atingiram um grau de progresso tecnológico que lhes permitiria fazê-los. Essa descoberta desconcertante é uma evidência de que os humanos possuíam mais sofisticação tecnológica do que se supunha anteriormente, ou revela prova de vida ou comunicação extraterrestre? Muitos detratores continuam argumentando que esses pequenos produtos não passam de lixo. Por causa dos plásticos próximos e dos foguetes próximos sendo testados e disparados, esse argumento não é convincente. Para começar, nunca foram identificadas alternativas para os constituintes da água. Estavam localizados perto do local de lançamento, e esses itens foram posteriormente identificados como sendo incompatíveis com o fato de se tornarem lixo em profundidades que variam de 10 a 40 pés abaixo da superfície. A Academia Russa de Ciências examinou as estruturas deixadas pelos lançamentos de foguetes. Moscou, Sidakar, São Petersburgo e o Instituto Ilinsky na Finlândia não tiveram sucesso. Os artefatos nunca deram resultados conclusivos e aceitos pelo governo. Infelizmente, a tragédia pôs fim a qualquer investigação sobre os artefatos. Em 1999, ele foi o principal pesquisador responsável pela descoberta do Dr. Johannes Feibach. O julgamento ainda está fora, pois há tantas hipóteses diferentes sobre o que são essas pequenas estruturas. Tanto apoiadores quanto oponentes têm ideias avançadas, mas nenhuma conclusão clara foi obtida. É possível que investigações antigas nunca tenham sido realizadas e nenhuma descoberta definitiva tenha sido apresentada? Havia humanos tecnologicamente mais avançados do que se imaginava originalmente. É possível que apenas uma pequena porcentagem da humanidade seja capaz de criá-los? É que esses objetos foram fabricados tecnologicamente ou vieram de uma fonte alienígena. Para a humanidade ou abandonados por uma cultura extraterrestre tecnologicamente avançada, ciente do potencial infinito. No entanto, é claro que muito mais estudos devem ser realizados sobre esses tópicos científicos e que eles não devem ser ignorados. Felizmente, a comunidade científica o rejeitou sem avaliar todas as opções. Alguém vai pegar o manto de cinco malas do Dr. Johannes e continuar a investigar essas coisas incríveis. Em 1872, trabalhadores da construção perto do Lago Winnie-Pesalkiel que estavam cavando um buraco para um poste de cerca. Um pedaço de argila contendo um artefato em forma de ovo foi encontrado seis pés abaixo da superfície na Nova Inglaterra. A pedra misteriosa é um dos objetos históricos mais interessantes e incomuns de New Hampshire. Por mais de um século, arqueólogos profissionais e amadores especularam sobre as origens desse artefato em comum, mas nenhuma resposta definitiva surgiu, e o tipo de rocha é desconhecido para a maioria. Não há outros artefatos com marcações ou design semelhante de New Hampshire. É concebível que alguém de outra nação tenha trabalhado nisso nos Estados Unidos. Símbolos estranhos podem ser encontrados perto do ovo da pedra misteriosa e da pedra misteriosa do Lago Winnie-Pesalkiel que, já que as tribos americanas originais que vivem hoje nunca construíram nada com tão excelente acabamento. Tem cerca de quatro polegadas de comprimento, duas polegadas e meia de espessura e pesa 18 onças. Granito que tem aproximadamente o tamanho e a forma de um ovo de ganso e é de cor preta. A pedra é uma espécie de quartzito formado a partir de melanite ou arenito. Buracos foram esculpidos na rocha de grão fino como resultado do movimento das camadas de rocha ao longo das falhas. Ferramentas de tamanhos diferentes foram usadas para perfurar a pedra em ambas as extremidades e de ponta a ponta. A pedra é marcada e polida em sua superfície, além de sua estrutura e padrão em comuns. Ornamentação ímpar como símbolos astrológicos e um rosto humano podem ser observados ao longo de um de seus lados lisos. Espirais, uma lua com alguns pontos e o que parecem ser setas invertidas estão todos presentes. No lado oposto, há uma espiga de milho com 17 fileiras de grãos e um círculo com 3. Figuras, a terceira das quais tem uma orelha enorme e o que parece ser uma perna de veado na primeira. Ao lado, pode-se ver um rosto humano com nariz afundado e uma tenda com quatro varas. Não se estende sobre a superfície do ovo, e os lábios que parecem dar a imagem a algum tipo de araçanaca, uma criança com um olhar determinado, que contou a história do ovo de pedra do lago Vinipesalquilk. A descoberta é creditada a um empresário local que pagou trabalhadores para cavar o poste da cerca. Quando foi exibido pela primeira vez ao público, o naturalista americano se interessou por esse estranho artefato. O ovo foi descrito no jornal como um maravilhoso item indígena, e registros e reportagens de jornais mostram que, em 1872, pertencia a Sanakalade, em 1885, atraiu interesse suficiente para ser divulgado. De acordo com o livro de história do condado, Lad morreu em 1892, e uma de suas filhas, Francis Laddko, da pedra, foi apresentada à Sociedade Histórica de New Hampshire do estado pelo porto central. Foi separado dos objetos nativos americanos encontrados na capital de Concorde em 1800. E contestou hipótese sobre a gênese do estranho ovo de pedra, bem como eventos atuais em termos de seu uso pretendido, os historiadores fizeram várias tentativas ao longo dos anos para encontrar uma resposta. Ainda não há uma explicação convincente para a pedra, no entanto, as hipóteses preliminares incluem a explicação mais direta é que um naturalista americano argumentou que a pedra cumpria uma aliança entre duas tribos, porém essa ideia não durou muito e foi posteriormente refutada. Também houve sugestões de que o ovo pode ser a prova de que a pedra era um instrumento primitivo. Em 1931, uma carta dos celtas ou dos inuit foi submetida à Sociedade Histórica de New Hampshire. Sugerindo que era um trovão um trovão, também conhecido como raio ou machado de trovão, é um pedaço de pedra trabalhada que se assemelha a uma lâmina de machado em forma de cunha e alega-se que caiu do céu. Muitas culturas em todo o mundo têm mitos do céu sobre trovões, que geralmente são associados a um deus. O autor continuou dizendo que tais relíquias muitas vezes dão a impressão de terem emergido das profundezas da terra, incrustadas em torrões de barro, e muitas vezes são feitas à máquina ou à mão. Mesmo cercada por rocha sólida ou coral, a pedra misteriosa é uma pedra natural americana. Joe Gravelini, um historiador nativo americano, forneceu uma aplicação intrigante para a pedra misteriosa. Ele disse ao Greenfield Recorder em 2018 que sentiu que era um birtone nativo americano. De acordo com o Greenfield Recorder, uma pedra de nascimento é onde as parteiras deram à futura mãe uma pedra quente para acalmar seus músculos por dentro. Gravelini acredita que essa pedra em particular teria sido particularmente útil durante partos difíceis. Uma parteira nativa americana usou para ajudar uma senhora a dar à luz uma pessoa que posteriormente se tornou respeitada. Ele também acredita que foi um sacrifício fúnebre que foi realizado por uma pessoa espiritual ou política de ambos os sexos. Se os trabalhadores tivessem ido um pouco mais longe, teriam descoberto ossos lindamente preservados. Os furos perfurados são uma característica interessante do design das pedras misteriosas. Os dois buracos feitos nos dois lados da pedra são notáveis, cada um com um tamanho de mordida diferente. É reto e não afilado, e arranhões no orifício inferior sugerem que ele foi montado em um eixo de metal. Eu notei vários desses buracos, e o arqueólogo estadual Richard Boisvertus Verborbois diz que eles são bastante comuns. Numerosos furos em pedra usando equipamentos antigos da América do Norte há uma variação considerável, mas essa ampla tendência permaneceu constante em tudo o que fizemos. Variações que poderiam ser antecipadas de algo com centenas de anos não foram vistas. Boisvert expressa tristeza pela escassez de conhecimento sobre o ambiente em que a pedra foi encontrada. Passou a dizer que os furos foram feitos usando furadeiras elétricas em vez de furadeiras tradicionais. Ele especulou que os cascos podem ter sido construídos utilizando tecnologia indígena americana. Alguns indivíduos concluíram que durante o século XIX, o que sugeriria a manipulação do objeto, a única coisa que é certa é que o mistério da pedra Bazaque é uma falsificação habilidosa. Ou se há um consenso generalizado de que foi criado por uma máquina no entanto, ninguém pode lembrar quem fez a coisa quando ou porque em um ponto no tempo. A apresentação da pedra misteriosa no Smithsonian chamou a atenção do mundo científico. Uma organização em Washington, DC se ofereceu para fornecer um mapa a um jovem em Sanaka para que ele possa lançar um ovo hoje. A pedra misteriosa do lago Vinebazaki está em exibição em um armário cercado por espelhos no Museu de História de New Hampshire para enfatizar suas propriedades únicas e extraordinárias. Quando um homem estava reconstruindo sua casa em 1963, ele entrou em um quarto e encontrou vários outros quartos enquanto investigava, mas todos estavam vagos. Segundo os arqueólogos, a Turquia abriga uma parte da cidade subterrânea de Renquil. Eles aprenderam enquanto trabalhavam no local que os poucos quartos que haviam desenterrado eram meramente fragmentários. Os turistas foram autorizados a visitar o local em 1969, quando era uma estrutura muito maior, mas apenas uma pequena parte dela estava disponível para o público em geral, enquanto uma parte muito maior permaneceu fora dos limites. É incrível como o homem antigo foi capaz de desenvolver esta sofisticada cidade subterrânea há milhares de anos. Os primeiros construtores de Darenkuiui tiveram que ser muito cautelosos ao construir essas câmaras subterrâneas. Se essa meta não for cumprida, a cidade não conseguirá construir pilares fortes o suficiente para sustentar os níveis acima. No entanto, os arqueólogos não encontraram evidências de desmoronamentos em Darenkuiui. Toda a cidade tem oito níveis e uma profundidade total de cerca de 100 metros. A descoberta no local sugere que foi construído pelos persas durante o século IX e VII. A ocorrência de focas de estilo hitita, no entanto, refere-se a uma época muito mais antiga entre 1900 e 1200 AC. Esta metrópole subterrânea está situada na mesma comunidade da cidade, Darenkuiuiu, e possui pelo menos 600 entradas acessíveis espalhadas pelos vários bairros da cidade. A cidade parecia incluir igrejas, adegas e até estábulos do lado de fora. Havia supostamente uma escola lá. Ao descer para o terceiro e quarto andares, você encontrará uma série de escadas da igreja. Costumavam atingir a maior parte dos níveis, e alguns deles tinham poços de água, água, enquanto outros não. Por precaução, eles foram colocados em todos os níveis para garantir a segurança do público em caso de emergência. Além disso, cada nível incluía um poço de ventilação que poderia ser utilizado em caso de envenenamento. Havia 15 mil desses buracos ao todo, e é amplamente assumido que a cidade nunca foi construída. Não havia dúvida de que a cidade poderia abrigar todos que quisessem fazer dela seu lar permanente. Milhares de pessoas, incluindo animais, embora parecesse mais um porto seguro. Uma habitação de longa duração, e isso também se reflete na forma como a cidade foi construída, a metrópole era forte e robusta, com várias salas e corredores interligados. Era mais provável permitir que as pessoas se reunissem em locais públicos para negócios e uma oração. As áreas feitas para cada finalidade na cidade ilustram o quão meticulosamente ela foi concebida e construída. Havia chaminés e instalações de armazenamento de água e lojas, bem como uma variedade de fontes de iluminação constante. É fascinante que a cidade tenha fornecido lugares para os mortos serem enterrados. Portas de pedra foram erguidas em diferentes áreas da cidade para fornecer proteção extra até que pudessem enterrá-las adequadamente na superfície quando fosse seguro fazê-lo. As passagens para que elas sejam rapidamente bloqueadas no caso de um ataque portas rolantes de mil libras que só podem ser abertas por uma pessoa. Nosso andar em Daring Cuiui pode ter sua própria fechadura, e cada andar pode ter sido aberto de lado de dentro. Segundo os historiadores, o principal dever da cidade era proteger seus habitantes contra a invasão. No entanto, muitos estudiosos discordam, afirmando que teria levado uma enorme quantidade de trabalho. Tem havido muitas iniciativas tecnológicas complexas usadas apenas para proteger as pessoas contra a invasão. Existem inúmeras questões não resolvidas sobre o Daring Cuiui, a grande maioria das quais permanece sem resposta. Qual foi a metrópole subterrânea que forçou mais de 20 mil pessoas a morar abaixo? O verdadeiro propósito desta fortaleza subterrânea era proteger os civis de conflitos ou mudanças climáticas. Além disso, de acordo com certas antigas ideias extraterrestres, o Daring Cuiui foi criado para sobreviver. No entanto, um oponente aéreo disse que a única explicação concebível para se esconder no subsolo seria que o elaborado sistema de segurança de Daring Cuiui foi colocado em prática para protegê-lo de ser observado e a cidade subterrânea de ser descoberta, portanto, foi enterrada no subsolo e fora de vista. Suponha que houvesse mais de 20 mil pessoas buscando refúgio.